Está cansado de não conseguir passar da Megalovania? Quer chegar no nível de jogar músicas da Camelha no Expert Plus sem usar o NoFail? Talvez não nesse vídeo, mas eu posso te ajudar a melhorar pelo menos um pouquinho, eu acho. Então sem enrolação, meu nome é Yoyomancer e bora pro vídeo. E primeiramente, eu não sou um Pro Player, estou longe disso, mas também não sou um jogador ruim. Imagino que pelo menos uma coisa ou outra aqui vai te ajudar. Primeiro, vê se o espaço que você tem dá pra jogar numa boa. Sabe aquele vaso, TV, seu primo que sai correndo, cachorro, alguma porra que pode acertar? Não acerta, vê se você tem espaço suficiente pra jogar. Segundo, solte esses braços. Você já viu aquele pessoal jogando que parece que está segurando um cajado de mago? Não é, você não está jogando com um cajado de mago, você está jogando com espadas, com sabres. Só de mexer mais os braços, você vai sair disso pra isso. Seguindo a dica anterior, use mais os seus punhos. Eles trabalham junto com seus braços e vão te ajudar muito nas músicas. Lembra na aula de educação física, antes do professor deixar você e sua turma tocar o puteiro na quadra, vocês não tinham que fazer alongamento? Alonga essa porra, você vai se machucar. Ainda mais se for jogador novo, pelo menos evita um pouco a dor no braço, o punho no ombro. Aí depois de tudo isso, você colocou em prática, você treinou, fez tudo, alongou. Não está dando certo, não, você não consegue passar da Megalovania, aquela música do caralho. Calma, respira. Vai tomar uma água, você está muito puto. Depois você volta e faz com a cabeça mais tranquila. Melhor coisa que você faz, você vai passar numa boa. Por último, se divirta, que é o mais importante. Não adianta você querer alcançar pontuações altas pra caramba. E se você não se divertir, se divirta jogando o jogo. É o principal. É isso. Se você foi com a minha cara, se eu te ajudei de alguma forma, se você curtiu o vídeo, deixa nos comentários, críticas, sugestões. Eu vou estar lendo, respondendo. E meu, tenha um ótimo dia. Se inscreve pra mais vídeos desse tipo e é isso. E meu, tenha um ótimo dia.